Estás a ficar lindinho? Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou... Sim, amor, diz. Não é? Não, eu não esqueci do jantar, já estou a preparar tudo. Sim, não te preocupes. Vá, beijinho, até logo. Olha, vem para mim, já sou chifrink, gira mesmo assim, sou ruka, 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 sou ruka, sou eu. Não te esqueças do pickle. Você vai querer pickles para quê? Pequeles. Ei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2,99. O quê? 2,99. Olha o troco. 1,99. 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 Você é beautiful